Muito obrigada, Sra. Presidente. Começar por cumprimentar a Sra. Suspectora e agradecer a presença nesta comissão, bem como toda a exposição que aqui apresentou e a explicação relativamente ao caso aqui em apreço. E dizer que o grupo parlamentar do PSD reprova as más práticas laborais, portanto, não aceitamos ilegalidades e, portanto, tudo que seja a existência de práticas de assédio moral ou quaisquer outras violações de direitos laborais são para nós, grupo parlamentar do PSD, condenáveis. Mas, posto isto, também dizer, e olhando agora ao requerimento aqui em concreto que vos traz esta comissão, que há aqui um conjunto de alegadas violações da lei relativamente a uma trabalhadora em concreto e a este respeito gostaríamos de afirmar, aliás, algo que já afirmamos mas que reiteramos, no respeito pelo princípio da separação de poderes, do qual nós não abdicamos, nós consideramos que os deputados deste Parlamento não podem substituir-se aos tribunais no julgamento dos casos em concreto. Estamos aqui perante um caso em particular que está a ser acompanhado pela ACT e, portanto, e que já nos fez aqui o relato de toda a atuação desta entidade, todos os meios que foram postos à disposição e de todos os procedimentos que foram adotados, para além de estar a ser acompanhado pela ACT, também está a ser acompanhado pelo Ministério Público, portanto, as entidades que de facto tutelam e acompanham estas matérias e, portanto, o grupo parlamentar do PSD continuará a acompanhar este assunto, mas no que a nós nos diz respeito, ou seja, no sentido de fiscalização das entidades administrativas e do próprio Governo, para saber em que medida é que estão a fazer, portanto, todo o que está a seu alcance para o respeito e para o cumprimento da lei. Não obstante isso, dizer e tornar a reafirmar que reprovamos todas as práticas, todas as mais práticas laborais, não aceitamos ilegalidades e, obviamente, também não condenamos todas as práticas discriminatórias e de assédio moral ou quaisquer outras violações de direitos laborais. E salientar que esta sempre foi a posição do grupo parlamentar do PSD, que teve sempre como prioridade a estabilidade laboral, as boas práticas laborais e a dignidade no trabalho. Muito obrigada.